E aí pessoal, bora batalhar na batalha de hoje, batalhar, quem vai sentar no sofá? Vou escolher, a minha mãe não escolhe daqui, mas como eu sou, temos uma escolha daqui Bate que peidei, vem pai, você vai ter que segurar Não, não vai indo Agora eu vou tentar salvar o que é tineco, mas ele só vai pra fábrica de brinquedos Peraí rapidinho, o que é esse vírus que eu tô falando aqui, irmão? Fake Nossa, mas tá aí um CNE Não ouvi falar não, tá gravando aqui, ô, seu filho Natalha, acho que lá, de verdade E aí a música do Tubo Tubo Ah, e quem conhece no meu pontifaz Ah, não Ah, mano, nem tô achando, nem tô achando Ah, não adianta não Vai, vai, achei, agora eu vou acabar com você E aí, seu maluco Aqui, ó Eu vou acabar com o W uma vez por todas W desiste e eu vou acabar com você E aí, quando eu te ganhar o você, o que é tineco Quando ganhar, não vai sair daí E aí, te dou uma chance Uma chance, não E aí, você vai perder na batalha, ô, vai te maior, não E aí, vai perder na batalha, toma E aí, toma, toma Fala, toma E aí, eu acabo com o W E que é tineco Vou te tirar daí Brincadeira W, eu vou salvar o Moça de novo Porque você capturou ele de novo Vou aí no Moça Verde E agora você vai ver de novo De novo Tá bom, mas agora eu vou Agora eu vou salvar a Moça de novo Ele é o meu parceiro Também é o meu parceiro Porque você deve calar a boca, gente Deixa um like aí Pra o Tau Pereira saber E não chamar ele Mais de bebezinho beliche Ah, mãe Eu vou lá Eu vou salvar o João Mãe Mãe O João O João Mãe O João Eu vi um vídeo Ontem eu vi um vídeo Que a mamãe me mostrou O João Vamos salvar esse dragão É verdade Ele é o único que pode E aí Vou salvar o Moça de novo também Também Já chegou a batalha Eu preciso abrir o U Tá bom Eu vou acabar com você O Vai pra esquerda E o vai pra direita Tó Um 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 Pronto Tirei É muito fácil assim Vai perder a batalha E aí Eu vou usar a minha super Mega rima rápida Tô Vai perder a batalha Porque ela é fraca E agora vai poder E agora E agora Ela não consegue falar Dabril Vai perder Roupar o canal Do Moça de Moçarela Nem vai conseguir Vou salvar esses dois O Moçomano já foi salvado E agora Que Vai ser salvado Moçarela Toma É você Quem você quer tomar E aí Eu vou chamar o Moçomano Não sei por que É que sinto criacinho Pra você Ninguém ia se inscrever Mas porque Eu vou criar o Moçomano É mais fácil assim Ganhei do seu irmão E tomei o pé não pra mim Mas relaxa Ele também Não precisa se preocupar Moçarela Ela não vai Tirando esse moçomano Maninho Aonde você tá Aqui Aguenta um pouco aí Já tô indo te salvar E aí Pera aí Já sei como eu vou ganhar Com o poder da guitarra Coro W É a dança que eu faço Quanto eu espero E aí tu vai perdendo Batalha Eu só tô fazendo Pum Sai ele pra mim E aí Moçomano Eu chamo o Moçomano Só pra acabar com você Quer nenê Um descontinho Eu ia aqui pegar Ah Ou olha pra direita Ou olha pro outro lado Ah não Ah não Não venci Não venci dele ainda não E aí E aí E eu vou salvar Almoçarela E almoça E aí Tu vai perder Na batalha Até que nem sabe Rimar Vou acabar com o dado E aí GW vai perder na batalha E aí E aí Toma Toma Venci já Já venci E aí Tchau 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 Tchau